Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia para você fazer com as sobras de materiais e vender muito. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu estou utilizando fita crepe e colas da Tecbond e as fitas são da marca Progresso. Eu vou deixar a lista de materiais no final do vídeo para você dar um print aí e fazer algo parecido ou igual, né? Aí na sua casa. Você pode adquirir também as apostilas através do site da Hotmart, uma compra super segura, tá? Os links para adquirir as apostilas estão no YouTube, no Facebook. É só clicar que já cai direto lá e você recebe por e-mail e aí é só imprimir e utilizar os moldos, os gabaritos para fazer trabalhos incríveis. Deixe seu like e comentário, compartilhe com as amigas. Tchau, tchau!